Eu falei que te queria e tu não quis me escutar Tu não me deu atenção, tua amiga vai me dar Tu não me deu atenção, tua amiga vai me dar Nela vou empurrar e pá, e pá, e pá, e pá Eu falei que te queria e tu não quis me escutar Eu falei que te queria e tu não quis me escutar Tu não me deu atenção, tua amiga vai me dar Tu não me deu atenção, tua amiga vai me dar Puta, 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 ela é puta Eu falei que te queria e tu não quis me escutar Eu falei que te queria e tu não quis me escutar Tu não me deu atenção, tua amiga vai me dar Tu não me deu atenção, tua amiga vai me dar Nela vou empurrar e pá, e pá, e pá, e pá, e pá Eu falei que te queria e tu não quis me escutar Eu falei que te queria e tu não quis me escutar Tu não me deu atenção, tua amiga vai me dar Tu não me deu atenção, tua amiga vai me dar Puta, 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 ela é puta Ela é puta, 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 ela é poi